Bom dia, Zora. Bom dia, tudo bem? Tudo. Eu estava com um problema aqui que não estava entrando. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, oitavo ano. Oi, Zora. Oi, Zora. E aí, galerinha? Bom dia, Zora. Bom dia. Descansaram das férias? Nas férias? Nas férias? Descansaram demais, Zora. Certeza que só dormiram, né? Bom dia, Prô. Bom dia. Ai, 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 lá vamos nós. Para mais um final de semana, chegando. Uhul. Uhul. O cacete. Ô, Luz. E aí, velho? E aí, velho? Tá caindo, velho? Tá caindo, velho, velho. Tá lá, Brinda de vagabundo, manda áudio falando nisso. Está caindo, velho, velho. Tá caindo, velho. Faltando aí ainda. Seis Oi, Sora Oi, Má Estão faltando seis Amigos Três Oi, Sora Oi Você acha que as outras professoras A gente tem a nossa aula? Tipo, sei lá De português, assiste de matemática De matemática, assiste de inglês Sei lá, você acha que acontece isso? Nossa Senhora Apertou tudo Eu acho que não, na verdade Ah, você diz no YouTube, assim? Aham Eu não sei, eu assisto Ah, tá, aqui eu falo um negócio Deixa eu falar, Sora Eu assisti ontem De português, do nono ano Ah, eu vou clicando Às vezes eu assisto Acho legal Porque Vocês falaram mal de mim Não, não Não é de você não, Sora Madruga De mim não Significa que de alguém Muito bonita Dona Brenda Falando isso Nossa Não fiz nada Não fiz nada Mano, eu quero fazer obra Oito e sete Amanhã Eu não sei Eu só sei que eu tô com uma briga ferrada Aqui com a minha gata Eu acabei de perder minha mão Eu acho Nossa, Matheus Nossa Ela mata mais Do que aqueles passores alemão De policial Sabe O que você O gato é pior que cachorro Mano, dependendo do gato É pior que cachorro Ai, ai É, gato é um Ai, ai É um gato selvagem É um gato selvagem É um gato selvagem É um gato selvagem É igual É porque assim, Sora Gato é igual um Sra Tô brincando Um gato maior Um sra Não é gato maior É, mas não é um gato Um sra Um sra Um sra Cato é gato, gente É, que gato Sra Oi Desligar? É verdade Ou será que pô Tô brincando Liga, Luiz Por favor Eu quero Não, não O Nicolas Ah, o Nicolas Cadê o Nicolas? É tipo assim Nicolas Nicolas Achei você Sra, tem como você tirar a câmera? Não, a câmera não Ah, oi, oi, oi Eu já pensava que pudesse desmutar a câmera? Eu acho que o próximo passo do aplicativo é poder desligar e ligar a câmera Onde está o aplicativo é poder desligar e ligar a câmera? Não, não É verdade É verdade Olha lá o outro Onde foi Eu quero Uma das decepcionadas O meu deus Futebol Na Alemanha O meu deus está dormindo O meu deus também O meu deus também O meu deus também O meu deus está aqui O meu deus É essencialmente Cara O meu deus também Se assinar os acordos Se eles pôr Não, é sim Mas se não tiver Acordo preparado Pode ser considerado Hoje a gente tá faltando aqui Por enquanto Oi, você recebeu meu trabalho? Ai, eu te respondi Mari, a única que eu não respondi Recebi, viu? Não foi não, a senhora me respondeu A senhora me respondeu Luiz Henrique Luiz Henrique Não, professora Já vemos quais são os alunos preferidos Nossa, como eu pude fazer isso Deixa eu ver quem tá faltando Qual que é a data máxima De entrega do trabalho Hoje Hoje eu te envio, senhora Pra entregar o trabalho Esqueci de enviar, senhora Eu coisei antes de ontem Mandei pelo WhatsApp mesmo Mandei mesmo passada É, que mandou Antes das férias Eu sei lá onde eu mandei Acho que foi a outra semana É porque assim, senhora Eu falei A brinda não vale, senhora A brinda não vale A Bia entregou antes A Duda entregou antes Não vai nenhuma dessas Rapidinho Então, eu tinha feito Eu tinha feito No dia que você tinha passado Só que aí Depois eu fui deixando os dias Aí eu não sabia onde eu coloquei Eu não sabia onde eu coloquei Aí depois Quando eu fui abrir a minha pasta Eu vou lá Aí eu falei Ah, vou mandar a passura Ah, é, né? Foi praticamente isso Que aconteceu comigo Deixa eu ir fazendo a chamada Pra ver quem tá faltando O André tá aí, né? Você não respondeu O meu e-mail Eu vou responder, tá, Luiz? A Ágata tá aí Bia, a Bia chegou? Chegou Chegou A Brenda A Esther Eu tô aqui, senhora Esther ainda não, né? Vou deixar aqui a lá Esther Felipe Luz tá aí Felipe Espina No A senhora, o Gustavo falou que tava aqui Me chamou ele ainda Ele me chamou O Gustavo tá aqui, é É que eu vou procurando na tela Eu sei, mas é porque Vai que a senhora não viu Henrique, Henrique, Henrique Henrique não Olha, Henrique não Henrique não tá? Não A Issa tá aí A outra Issa Com Z não Não tá aqui também não A Issa tá aí Aparece uma vez por ano Não, ela tem Não, ela tem Não é porque ela entrou ontem Uma semana assim Uma semana não Luiz Fernando também não É, já sabemos quem está faltando Não tá, mano Deu fuga Luizinho Deve estar jogando A Luísa tá aí A Duda tá aí A Fer tá aí A Mari tá aí Matheus tá aí A Liga tá aí A Nicolás tá aí Pedro tá aí A Rafa Só não vou pegar Aqui, só É, eu acho que ela é o ninja É, porque meu irmão trocou de nome Só que eu esqueci de trocar Ah, você é o ninja? É Eu pensei que era o velho Eu tô procurando aqui Onde o verdinho tá aceso Ninja Rebeca e Sara Tão aí Eu pensei que era o velho Oi, meu pai Alguém foi no mercado Voltou? Eu fui na Alemanha Eu fui na Alemanha Eu fui na Alemanha Eu acho que domingo Tá na Alemanha Eu fui Eu fui no Monte Serrado, Sora Aqui no Que abriu no Medeiros aqui, Sora Eu não fui Ah, Sora, pelo amor de Deus Você não precisaria Tão falando o mês inteiro Eu sei, por eu ficar em casa É, eu mesmo Tão falando o mês inteiro Não, Sora, pelo amor de Deus Eu não sei como que vai funcionar, né Porque ali vai passar Caminhão, não passa Caminhão e um carro ali Naquela rua Sora, eu acho que a Esther tá dormindo Eu tô perto achando Porque a última vez que ela foi online Olha aqui Nossa, meia-noite Que isso Onde as amiguinhas Que isso Oito horas de sono Onde o circo do Solela Já tá ótimo Sora, ontem eu fui dormir Oito horas da noite Quer dizer, da manhã Ontem eu fui dormir Uma hora da manhã Boa, Pedro Brincadeira Eu fui dormir Onze e meia Nossa Que cedo Sete e meia Eu tava na cama já Olha o outro lá Nossa, eu dormi O Luiz é um exemplo Exemplar Não, pera O Luiz é um exemplo Exemplar de pessoa Mentira Que ele tava um M das Pera aí Que eu vou ver Que horas que o Luiz Ele foi sete pra cama Não quer dizer que ele dormiu Vamos lá Oitavo ano Ô Sora Oi Me explica Quem que acorda Antes das seis horas No domingo E no sábado Eu não consigo Eu não acordava Os dias tem meu limite Mas eu Ah não, agora eu consigo Antes eu não conseguia E agora eu tô Eu não consigo Eu também bateu Eu vou Eu vou Sora, antes eu não acordava Com o despertador Sora, antes eu não acordava Com o despertador Eu também não Eu acordo Hoje do despertador Confesso que eu também Essa semana aí Foi difícil pra eu acordar Hoje eu acordo Hoje eu acordo Com o despertador E tô ótima Eu também tô morrendo Já já acostuma de novo Imagina eu voltar Acordada E eu tô com uma dor de cabeça Que só Deus não causa Sora Ah não, Sora Eu não consigo Colocar despertador Sabe por quê? Minha cama fica no alto E meu celular fica lá no chão O despertador vai tocar E vai ficar meio Porque você vai ficar com preguiça Não é preguiça Que não dá pra descer Coloca do seu lado, Matheus Coloca na cama Mas qual que? Não chega o fio Não chega o fio, Pedro Tá carregado Tá carregado Ó, oitavo ano Vamos lá Rugby Futebol americano dos ricos Que de novo Nós indo futebol Olha o outro lá, doidão Ô, Sora Vamos jogar futebol, vai Antes de eu começar A mostrar meus slides Eu vou mostrar direto Um vídeo pra vocês Tá bom? É um videozinho de entrada Esse vídeo tem 40 minutos Não Vamos lá Prepara E Vou Ai, meu Deus Só pra ver O som não tá tendo É Então, o som não tá tendo Tá tipo Os caras tá gritando Não é, não é, Sô? Isso que é ruim Toda vez Tem que ficar entrando Deixando Põe o som Ativa o som Desativa o som Vai Você recebeu meu trabalho? Não Aaaaaaah Nossa Passar Aura É É É É E É É É É Obrigado. 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 Ó, vou pausar porque já deu pra ver um pouquinho aí do esporte. O que vocês acharam aí do esporte? Poxa, nada que eu já vi. Quem conhece, conhece, né? Bom, vamos lá. Nossa, senhora, tem que se tacar na cara de um jogo. Tem gente no céu. Senhora, eu só sei que se eles for agarrar, eu gosto muito de jogar. Porque os black vão pular em cima de mim. É, porque assim, eu vou mostrar as regras. Pra valer o ponto, o jogador tem que encostar a bola e a mão no chão. Então, não adianta só ele chegar. E pra poder pegar a bola, tem que se tacar em cima do outro, né? É. Senhora, não é, senhora? Professora. Oi. Teve uma vez, acho que foi no Sesc lá de São Paulo, eu morava lá. Teve um evento lá de rugby, que foi, eu acho que, a seleção feminina de rugby lá. Olha, que legal. Eu vou falar um pouquinho da história e vou falar do feminino também, porque é bem recente, né? A equipe feminina, principalmente aqui no Brasil. Bom, rapidinho aqui, eu já tinha falado... Eu já tinha falado... Eu já tinha falado... O brasileiro é rico e ninguém sabe. Não tem nada a ver com o rico, gente. Vocês estão viajando na Marlésia. Marlésia. Eu falei junto com o futebol, que o rugby foi um dos primeiros esportes também coletivos de invasão, né? De ser incluídos nos Jogos Olímpicos. E o rugby, ele participou só de quatro Olimpíadas. E depois ele retornou só em 2016. Vocês podem ver aí que eu coloquei 1900, 1908, 1920, 1924. E só em 2016 que ele retornou. Porque é um esporte que não é praticado, assim... É muito praticado. Hoje ele é um dos esportes mais praticados do mundo também. Tá junto com o vôlei, com o futebol. Mas ainda tem gente que não conhece. E confunde muito com o futebol americano, né? Acho que a maior diferença aí é a questão de equipamento. Que o rugby não tem equipamento. As jardas, é que o jogo do futebol americano para muito por causa das jardas. O rugby, ele é mais corridão, igual ao futebol. Sobre o surgimento desse esporte, assim como dos outros esportes, ele não é certeiro. Ele é tudo muito assim... Ah, acredita-se que seja isso. Foi o seguinte, essa estátua que eu coloquei aí, esse carinha aí, ele era o William. E durante um jogo de futebol, de rugby, na Rugby School, ele estava achando o jogo muito chato. Ele pegou a bola e saiu correndo. E aí todo mundo saiu correndo atrás. Dizem que é essa a história de surgimento. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Aqui, vamos lá. Ainda falando de história, a primeira federação foi criada em 1871. Depois, em 86, surgiu a International Rugby Awards. Ó, que chique. Que organiza até hoje esse esporte. E como eu falei, um dos esportes mais praticados do mundo. É muito legal, gente, o rugby. No Brasil. Vamos lá. No Brasil, ele chegou no final do século XIX. Charles Miller, ele foi um brasileiro que estudou na Inglaterra e trouxe o esporte para o Brasil, né? Também é responsável pelo primeiro time de rugby em São Paulo, em 1895, faz tempo. Agora, o rugby feminino, que eu falei que é mais recente, chegou no século XX. A seleção feminina disputou o primeiro torneio em 2004. Então, é muito recente, tá? O rugby feminino. Quem tiver interesse em Jundiaí, tem, tá? Tem equipe de rugby. Meninas, ó lá, esporte novo pra vocês, hein? Imagina a Sara, assim, ó. Imagina. Isabela, então, vai ser lançada lá pra cima. Atualmente, nosso país é uma das maiores potências sul-americanas de rugby. E é confiado desde o meu zóio da adversária. Não pode, não pode. Deixei eu, Luiz Henrique e o Pedro no mesmo time. E é me excluíram. É, e o André é pronto, professora. Vai ter peso, é. Daí, contra, sei lá. Me excluíram. Eu acho que... É o Matheus que corre. Tá triste, Matheus. O Matheus vai chutar no canal dos outros. Vambora, vai, pronto. O Vitor. Falou o Vitor. Falou o Vitor. O Vitor vai dar um carrinho nos canos. Ó, pessoal, então vocês podem ver o último tópicozinho que eu coloquei. A Confederação Brasileira surgiu em 2010. É muito novo, né? Muito recente esse esporte. Dez anos, né? É, é pouco, né? Pensa, é um esporte, gente. Como assim, né? Pra quem inventou. Ô, Mário, a gente joga depois beisebol, tá bom? Beisebol. A Mário quer jogar beisebol, gente. Eu não entendo. Eu não entendo. Beisebol. Não? Beisebol. Eu expliquei. Eu vou tomar bolada na barriga. Eu expliquei bem básico. Eu não entendo mais o vídeo. Eu expliquei. Eu tenho que tacar na bola. Eu tenho que tomar. Beisebol. É, eu acho que nem existe aqui no... Existe? Não, tem sim. Mas aonde? Eu vou ver, tá, Mário? Então, o problema é o tamanho do campo, né? Porque ele é... São Paulo tem. A gente vai naquele... Um quadrado. Um cone. Ele é um bico. Perto do Tietê tem, história. Tem? De beisebol? Tem. Tem. Porque ele é um bico, assim, né? Que abre e tem a área fechada. Eu tinha que fazer um quadrado. Tipo um cone. Vamos pensar num cone. Não sei. Tá? Então, o campo é muito longe. Para você arremessar a bolinha... Tem que correr o campo inteiro, não tem? Tem que ir passando pelo... Aí vem o quadrado, Mário. Tem que passar pelas casinhas. Parece futebol, mas não tem presente. Ô, senhora, o único lugar que eu achei foi em São Paulo. Eu fiquei assim, é um pouco difícil. Agora, principalmente. Agora. Principalmente. Agora tá tudo fechado. Bom, o objetivo principal do rugby é chegar com a bola na linha de fundo, né? Do campo do adversário. Para marcar a pontuação. Já vou falar da pontuação, tá? Para isso, os jogadores têm que se deslocar sem ser obstruídos, né? Se o adversário te agarrar e arrancar a sua bola, né? Além disso, podem passar a bola para os companheiros que estarão atrás ou na mesma linha. Gente, isso é o principal, tá? Para saber o rugby. A bola nunca pode ser lançada para frente. Exatamente. É só na linha ou para trás. Não sei se vocês repararam no vídeo. A visão de campo... Também elas jogaram para frente, Sury. Eu já vi na TV. E a hora que a bola caiu no chão e eu vou andando para frente. Ah, eu vou explicar também. A visão de campo tem que ser sensacional. Porque você tá avançando, mas se você ver que tá vindo o adversário, você tem que passar a bola para trás. Então é bizarro, né? É muito legal. Reflexo tem que ser muito show. Muito show. A única vez que a bola vai ser lançada para frente é quando eu jogo ela no chão e dou um chute. Aí sim. Ou a não ser que a bola esteja num copinho, né? É tipo um apoio, que a bola tá parada, aí o jogo tá parado. É igual a menina. É, na verdade, é entre a trave, né? A trave, no rugby, a gente fala H. Porque ela tem no meio e assim, ó, tem que aparecer um H mesmo. Tem que passar ali no meio. Que nem o do futebol americano, mas o futebol americano é um Y, né? É lá no alto. O rugby é um pouquinho mais fácil, assim. A área, né? O espaço. Bom, esse é o campo, ó, pessoal. O H, eu vou rabiscar. Agora eu quero rabiscar tudo aqui também. O H, então aqui, ó, onde eu tô. Olha que linda minha seta. Onde eu desenhei minha seta, tá? A bola tem que passar aqui ou se o jogador tiver vindo, né, correndo, ele precisa chegar nessa área aqui, tá? Depois dessa linha branca. Tanto de um lado quanto do outro. Essa linha branca aqui na lateral, nossa, bem reta eu fiz, hein? Ela é a linha lateral, tá? Então se a bola sai pra lateral, ela vai ser lançada dali, tá? E essa aqui é a linha de meio de campo. Igual tem nos outros esportes. Isso é bem básico. A linha pontilhada é uma marcação muito específica, né, do esporte. Que assim, eu não sou uma expert no esporte, né? A gente sabe o básico pra poder jogar, tá? Então, a função da linha pontilhada, eu não cheguei nem a pesquisar pra vocês. Na apostila nem fala do campo, mas eu acho interessante a gente saber como é o campo de rugby, né? No mínimo, pra poder jogar depois. Oi? Quando a gente for jogar, vai poder dar mesmo. Tem duas linhas na horizontal e duas na vertical. Você falou que ele só pode jogar a bola pro jogador que tá na mesma linha. Se o cara tiver nessa linha vertical, ele pode jogar o jogador. Não, ele... É assim, vocês vão ver a movimentação. Quando eu tô com a bola na mão, eu só posso fazer essa movimentação de lado, então eu só vou poder passar assim, ou corpo pra trás mesmo. Eu nunca vou poder lançar em diagonal frente. Então, se o meu companheiro... E se eu virar de costas e jogar pra trás? Pode. Aí você vai estar... Pode jogar pra trás. Na verdade, eu não sei se pode virar o corpo todo, viu, Luiz? Nossa, é uma boa pergunta. Então, fica de lado, Sônia. É, de lado sim. É que o Luiz Felipe perguntou se ele tiver na minha linha, né? Pra frente, mas aí não. É ombro, ombro mesmo. É lateral, do... Minha lateral e atrás. Eu tô querendo dizer assim, ó. Nessa linha vertical, ela é pra frente. Se eu tiver aqui, virado, eu também não pode olhar pro outro. Que linha vertical? Você tá tendo uma visão de jogo pra frente aqui. Ah, pontilhada. Aqui, ó. Tá falando da linha pontilhada? Quer desenhar aqui? Aham. Peraí. Deixa eu deixar aqui. Vai lá, Luiz. A professora vai ter um... Só perigilhou hoje do Luizinho. A professora vai ter aquele negócio que o cara levanta a pessoa. Ah, o outro lá e segura. Já vou mostrar, Fê. Essa linha do meio, você tá dizendo? Tá mutado. Você tá mutado. Luiz, você tá falando... Você tá mutado. Você tá mutado. Aí. Tem que ser. Aí, tipo assim, ele tá pegando uma visão de jogo daqui. O outro jogador também, ele não pode pegar e jogar. Nossa, ainda não... Eu não te entendi mesmo, Lu. Ele tá onde? Na linha branca? Nessa linha aqui, ó. Pontilhada. Ah, na vertical, senhora. Pontilhada. Burilo Lira. E aí, o outro jogador tá onde? Na linha também, só que um pouco mais pra frente, aqui do lado, na mesma... Ah, não. Onde, tipo assim, o Lira tá desenhando a setinha dele, mais ou menos assim, né? É. Não. Ele tem que tá na linha... Agora eu entendi. Nessa linha assim, ó. Peraí, Luiz. Agora eu que vou desenhar. Linhas assim, ou assim, né? Vamos supor que a bola esteja aqui. Tá? Então, mesmo que eu esteja aqui, de lado, eu não posso lançar pra cá, porque ele tá indo, sentido frente do meu gol. Né? Não pode. Agora eu entendi, Lu. Entendi. Agora chega de palhaçada, hein, ô Lira. Cadê? Ele tá... Ah! Ele acabou que tá no rosto. Pegou a graça do Lirinha. Ô, Fê. O jogo que joga... O jogo que joga é ótimo. Em escola, iniciantes, ele não tem esse contato de lançar o jogador pro chão. Eu vou mostrar pra vocês. Até na apostila, chama Peg Hug. Nossa! Perdeu a graça. Ainda não. Mas vai poder ter um joguinho de corpo mais forte, assim? Ah, sim. É, porque na verdade, você vai ter que... O tag rugby, você vai ter que tirar uma fitinha que fica presa na cintura. Você vai ter que chegar na pessoa, entendeu? Você vai ter que dar um trancozinho nela. Mas nada... E só pode tirar quem tiver com a bola? E quando você tira só de quem tá com a bola. No jogo de rugby também. Você só pode pular... Passa a bola, passa a bola, passa a bola. Você só pode pular em cima do jogador que tá com a bola. Oi? Lembra quando eu estive lá na escola? que o pessoal tinha que tirar a fita de quem tava com a bola? So, virou tipo uma... Virou tipo uma bola, sabe? Todo mundo caiu em cima do outro, saiu rolando, então... Virou um rasgue, filho? O que, mano? Quando que foi isso? Não, não nessa escola, lá no... Ah, não é mesmo. Ah, fiquei procurando. Imagina, 30 crianças. Ainda bem que não é o 30 que joga, né? Alguém morreu? Não. Alguém morreu. Então, aqui, pessoal. Sobre o passe, como eu já falei, para o lado ou para trás. Dá pra ver até os meus bonequinhos aí, né? Ele tá jogando de lado e o outro lançando pra trás. Pra frente, apenas por chute. E esse chute, ele tem que dar uma quicada no chão. Não vale eu jogar a bola no ar e chutar direto, tá? É... Não pode. Nossa, tem que pegar no chão pra você chutar? Tem que tacar a bola no chão e meter bicudão, é isso? Tem que tacar no chão e meter bicuda, é isso? Nossa, que zoado. Mano, é muito difícil de acertar. Como é que vai ser na quadra, a senhora? Ainda tem duas opções que você pode fazer com esse chute. Uma, se você quicar e chutar e acertar lá dentro da trave, né? Gol, ponto. Agora, se você chutar e não for direto, só você pode pegar a bola ou o jogador que estava atrás de você quando você estava com a bola. Nossa senhora. Então é mais fácil a pessoa que foi lá pegar. Imagina, imagina, imagina. Você já pesa pra acertar o gol. Mais fácil acertar o gol, exatamente. Mas é melhor você já chutar e já ir no correndo junto, porque se errar... É, quica no chão correndo, já chuta correndo, já sai correndo e pega a bola. Porque senão... Mas é isso, é isso. Porque você pensa... Como que vai jogar isso? O jogador que está atrás, ele tem que saber que você vai chutar pra poder buscar. E o campo, ele é do tamanho do campo de futebol. Ele é grande. Chega a 140, ele passa, né? Corre tudo aquilo, senhor. Não está aguentando nem correr a quadra inteira direito, senhor. De uma ponta ou outra. Não entendi, má. Fala de novo. Oh, senhor. Antes do coronavirus, não está aguentando nem correr a quadra inteira lá direito. Imagina agora. Nossa, nós vamos ter que fazer teste de condicionamento físico. uma quadra aqui perto de casa, uma quadra no campo. Puta que é um inferno. Teve um dia que eu fui, não tinha ninguém. Fui dar um pique, velho. Não aguentei nem meia quadra quase. É, tem que tomar cuidado. Tem que ir voltando devagar, né? Ah, eu vou, sei lá, sair aí, igual você saiu. Não, mas eu tenho uma voltinha assim andando em volta. Dá um couperzinho, né? Dá o pique. E aqui, pessoal, para completar a parte de passes, só pode ser derrubado o atleta que está com a bola, tá? Então não é farofa, não. Sair derrubando todo mundo. Eu assisti um vídeo de rugby que um atleta, ele é brasileiro, assim, um time, não sei se é do Rio, não sei de onde que era, ele fala que é estilo pique-bandeira. Fiquei pensando. Pique-bandeira. Nossa. A gente faz mais ou menos, realmente, o negócio de querer pegar a pessoa que está com a bandeira, né? Eu falei, é verdade, é um mais ou menos igual. A gente poderia começar com o pique-bandeira para poder chegar no... Os caras não usam de dente. É tão ruim assim, Sônia? Não entendi mais de novo. É tão ruim de porrada, porrada? Porque os caras estão com o continente? É, eles usam o protetor bucal. Até hoje, o único que eu vi que usa isso é UFC e MMA. Não, o futebol americano também. Usa? Não sei, não dá para ver a boca dos caras? Os caras com o capacete tamanho. Eles usam o protetor da bucal e o capacete. É muito impacto. Eu já vi jogador de futebol usado também. E os aparelhos geralmente usam. Não é nem o impacto entre jogadores, porque eles só podem pegar do peito, da cintura para baixo. Eles não vão na cabeça do jogador, não pode, acima do ombro. É uma voadora. É uma voadora. E assim, o impacto é com o chão. Se você não está com a boca solta, você não pode me dar língua. Um cara que ficou aleijado jogando, um jogador profissional. É, ele caiu com o pescoço errado, né? É igual aquela mulher lá do esqui. É a Laís, né? Laís de Souza, ginasta. Só que ele não ficou tetraplégico. A Laís ficou. Ele já consegue mexer o braço. Ó, pessoal, aqui na pontuação, o try é o ponto máximo. Era para ter o limpeza esse ano, né? Era. Esse try é o ponto máximo, que é o ponto que os jogadores costumam mais fazer, que é chegar na linha de fundo com a bola na mão e eu preciso encostar essa bola e a mão no chão. Por isso que eles voam pro chão. Vale cinco pontos. Esse try aí. A linha de fundo chama engol, tá? Só pra acrescentar. Próximo. Próxima pontuação. São várias pontuações, tá? Vários jeitos. Esse aqui é a conversão. Essa conversão, eles colocam um apoio no chão, colocam a bola pra fazer o chute. Toda vez que faz um try, o jogador tem esse direito a essa conversão, que vale mais dois pontos. Caso ele acerte entre os acasso. O time adversário? Não, o mesmo time. Alguém? Nossa, que silêncio. Quem tá falando no chat? Falou? Mas fala só. O Nicolau. Bom. Minha miragem é. Drop goal. Drop goal é o que eu falei, que o jogador joga a bola no chão e chuta. Tá? Esse vale três pontos caso ele acerte o reto lá no H. Tá bom? Mas é muito difícil você dar isso aí, porque você pinga a bola no chão, ela pode ir pra qualquer direção existente. Se eu não pingar, Matheus, você só solta antes de pingar. Você já mete a bola. Ainda mais o estilo da bola, né? Em oval. Se ela bate de um jeito... Olha só a bola. Então é essa, mano. O senhor, você solta no chão, ela fala pra nada. Aquela... Aquela... de dois pontos que eu esqueci o nome. Deve ser mal fácil. Só você chutar aí embaixo da bola, pronto. A conversão, né? Essa aqui. A criança dela tem que fazer o outro coisa. O crai. É, o que é isso aqui. É o que você tem que chegar lá do clave. E esse é o drop goal, que é o Kiki que chuta. Se entrar dentro do H, fez mais três pontinhos. Ah, eu vi isso já. Isso daí, Sora, eu já fui levantado. Sora, eu já fui levantado. No SESC, quando eu fui, os caras me levantaram. Porque são menorzinhos. Isso é uma disputa de bola. Quando a bola sai pra lateral. Então eles formam duas filas, né? Com o corredor. E aí, jogam a bola e eles têm que subir, gente. É muito legal. É uma ruptura rapidão. Então eu vou pegar um negócio ali. É como se fosse um... Um cheerleaders no meio do... do jogo, né? Chama Line Out. Parece um elevador, né? Eles falam. Line Out. Isso é quando... Line Out é quando sai pra lateral, tá? Ainda tem mais um, que esse aqui é um formato de aranha, né? Eu olho, parece uma aranha, se vocês olharem ali em cima. Né? Esse, que é o Scrum, é quando teve alguma infração no meio do jogo e eles precisam reiniciar o jogo. Aí, assim, os dois times estão entrelaçados, né? Cabeça pra baixo, ombro, ombro e braços. Eles precisam colocar a bola pelo lado esquerdo. Isso no vídeo me mostrou. Mostrou. Eles colocam a bola pelo lado esquerdo e eles tentam pegar essa bola com o pé, tá? Então, por isso que eles ficam se empurrando. E a mão pega. Eles têm que tentar empurrar com o pé e o jogador que tá atrás tentar pegar a bola. Ele não pode dar a volta nessa aranha aí, porque senão ele estaria pegando a bola pela frente, né? Que também não pode. Então, os jogadores tentam chutar a bola pra ele pra ele pegar e sair correndo. É muito legal. E quem coloca a bola do lado esquerdo é a equipe que não sofreu a infração, tá? Existe cartão também no jogo, né? Pra penalidades mais graves. Que tem direito ao chute também, tá? As penalidades graves, que seria o pênalti mesmo. Tá bom? Aqui, vamos a um vídeo Esse vídeo, pessoal, ele... O tiozinho que fala aí no vídeo, ele vai explicar rapidinho, acho que é bem rapidinho mesmo, tudo que eu falei. 20 minutos. Olha o outro. 29 horas. Preguiçoso. Vamos lá. Tem que colocar pra compartilhar o áudio, hein, Rissuro? Não vai. Peraí, peraí, peraí. O negócio tá meio... Hum... Portal do Rugby apresenta Guia para iniciantes no Rugby. Em sua modalidade tradicional, o Rugby é disputado... Carba. Tá com o som? Tá. Então eu vou abaixar um pouquinho, poxa, André... Portal do Rugby apresenta Guia para iniciantes no Rugby. Em sua modalidade tradicional, o Rugby é disputado por duas equipes e 15 jogadores cada em dois tempos de 40 minutos. O campo é gramado e tem dimensões semelhantes ao do futebol. Em suas extremidades, há duas traves em formato de H. O H serve para os jogadores tentarem pontos, chutando a bola entre as traves. Os jogadores podem correr com a bola em mãos. É permitido. Mas somente é possível passar a bola com as mãos para trás ou para o lado. Para a frente, o passe seria ilegal. Se a bola cai das mãos do jogador e vai para a frente, há uma infração. É o chamado knock-on. Os jogadores podem chutar a bola para a frente, sim. Mas somente o jogador que chuta ou um atleta que estava atrás do chutador na hora do chute pode apanhar essa bola. O Rugby é um esporte de contato. Somente o jogador que estava com a posse de bola pode ser derrubado. Um tackle ocorre quando o portador da bola é agarrado por um ou mais opoentes e levado ao solo. O jogo é corrido. Só para em caso de pontuação, infração ou se a bola sair de campo. Há quatro formas de se pontuar no Rugby. A principal delas é o try. Vale cinco pontos. O jogador deve apoiar a bola na área de meta de seu adversário. Contato simultâneo. Mão, bola, chão. Mão, bola, chão. Depois de um try, o time tem direito a um chute ao gol, ao H. Valendo mais dois pontos é a conversão. Em caso de penalidade, em caso de falta grave, também é possível chutar a bola a gol, valendo mais três pontos. E com o jogo aberto, com o jogo em andamento, a equipe pode chutar a bola ao gol também. Vale outros três pontos é o chamado drop-goal, mas a bola deve tocar no solo antes. Scrum. Oito jogadores de cada lado se atracam e se empurram disputando a posse da bola que é introduzida no meio da formação. Line-out. O alinhamento lateral é uma forma de reiniciar o jogo após a bola sair pela lateral. A bola é lançada no meio de duas fileiras de jogadores que podem, inclusive, ser erguidos para disputarem a posse da bola. Já o H. que acontece depois que um jogador com a posse de bola vai ao chão. O H. é uma fase do jogo onde um ou mais jogadores de cada equipe que estão sobre seus pés em contato físico se agrupam ao redor da bola disputando a posse dela. A bola forma a linha de impedimento. O jogador não pode dar a volta nessa linha de impedimento. Já o mal acontece quando o jogador portador da bola é agarrado por um ou mais oponentes e fica de pé. Seus companheiros vão ajudado a ser empurrado para levar a bola adiante. O Rugby Union também chamado apenas de rugby possui duas modalidades principais o rugby tradicional de 15 jogadores e a modalidade reduzida o Rugby Sevens disputado por duas equipes de 7 jogadores em dois tempos de 7 minutos. O campo é do mesmo tamanho e as equipes normalmente jogam mais de uma partida por dia. Gostou do rugby? Ficou interessado? Então acesse portal do rugby.com.br e saiba mais sobre o esporte. Isso aí. Gente, ó uma coisa legal que ele falou que eu ia chegar nisso foi os dois tipos de rugby de equipes que tem no rugby. Na apostila isso aí na apostila de vocês na página 11 tem um quadro verde tá? Bem grande. Ele mostra os dois tipos de times. O rugby tradicional que é o de 15 jogadores são dois tempos de 40 minutos igual o futebol mais ou menos, né? Então é corrido o jogo. Agora esse jogo de rugby tradicional não é o que é jogado nas Olimpíadas, tá? O jogo das Olimpíadas é o Rugby Sevens né? Rugby de 7 ou só rugby e aí eles são sete jogadores titulares, né? e dois tempos de sete minutos tá? Então ele é bem rápido mas o tamanho do campo é o mesmo e o que muda é que ele ele consegue jogar mais de um jogo no dia diferente do futebol que do do outro desculpa do outro jogo que é mais longo né? É legal ter dois tipos de times aí. Agora vamos tag rugby aí o senhor Luiz é desculpa Felipe Luz olha eu tô viajando a melhor tá muito cedo esse tag rugby tem também na apostila tá? Tudo que eu tô falando tem na apostila tem os tipos de pontuação também se vocês quiserem dar uma olhada página 10 e 11 e esse tag rugby é o jogo adaptado tá? Ele não é só para crianças ele é pra iniciante também independente da idade ou pra um jogo escolar pra ficar mais tranquilo existem competições desse tag rugby tá? Então tem as regras específicas dele né? Claro que numa escola por exemplo no nosso caso a gente vai adaptar ainda ao espaço né? Que vai ser jogado numa quadra a gente não tem o equipamento da tag que é um cinto com duas fitinhas de velcro né? Que puxa bem fácil assim ele tem todo o uniforme a bola é bem tem as especificidades desse esporte também tá? Mas é um jogo pra adaptação do rugby então qualquer pessoa pode jogar pode ser jogada em qualquer superfície também as equipes são de 5 a 7 jogadores tem competição que eles exigem no mínimo duas meninas e dois meninos e aí o resto do time você coloca como você quiser então equipe mista tá? Ou também só feminina só masculina e o objetivo é chegar com a bola do outro lado igual o rugby só que você não precisa pôr no chão eu vi alguns jogos que você precisa colocar no chão talvez esses já estejam treinando para um futuro rugby que a bola tem que encostar no chão mas no tag não precisa tá? só você chegar com a bola na mão do outro lado já é suficiente gente eu peguei um vídeo coisa mais linda do mundo vou mostrar mas antes eu vou aqui na fotinho vocês podem observar a fitinha tá vendo branca dos dois jogadores ele só pode puxar essa fitinha de quem tá com a bola e nas regrinhas você puxa e grita tag que tem uma quantidade de números de tag que você fala que a bola é da outra equipe também não precisa falar tag você pode jogar a fitinha pra cima tem várias regrinhas aí específicas a gente quando voltar a gente pode fazer o grito colocar colete ou quando a pessoa perder dois troca o jogador a gente pode dar uma inventada aí no jogo eu já joguei rugby tag a gente usou colete a gente prendeu na roupa e puxou é o tag rugby é esse mesmo tem que adaptar né olha o menino ali voando dando uma voadora no coitadinho mas quem foi pro chão foi ele né no caso parece que é quando eu caio no chão o senhor Lira o Lira adora ir pro chão e ó bola a gente tem é uma bola né olha lá é futebol americano é bem parecido gente não tá abrindo eu tenho mãe de futebol americano aqui só que tá murcha tenho duas não tá murcha não para não para posso colocar eu vou cortar esse vídeo um pouco antes tá que ele é um pouquinho mais gente a coisa mais linda já tá compartilhado né deixa a paisagem aí tá bonito de ver vamos lá já a vontade deles tchau O que é isso? 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 Vocês viram que bonitinho, né? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É? O que é isso? Isso é cultural, né? O que é isso? O que é isso? no Lúcio isso mesmo, é uma comemoração também é uma fase da vida e ele tá indo pra um outro lugar a vida após a morte é o caixão ai gente, como vocês são vou mostrar pra vocês recebi de alguns de vocês várias imagens adorei, vários vídeos também, nossa, peguei um vídeo acho que é da Brenda, se não me engano um dos vídeos que eu peguei aqui muito legal, que ele mostra os 5 tipos mais, o top 5 dessa dança então ele não vai mostrar só do rugby ele vai mostrar os 5 top 5 5 top 5 é ótimo vamos lá foi eu, Súria foi seu, né? só quem mandou o mesmo, sim foi o seu, tá? desculpa, você parece o King BR parece mesmo eu falei isso ontem, mano não é igualzinho peraí que o processo tá meio hoje a Mafer tá quietinha ela sempre tá quieta, Súria só que quando a professora pede pra ela falar alguma coisa pede pra ela apresentar alguma coisa do futebol, Súria cadê a Mafer? ela fez treino futebol, ela me falou ela falou no futebol, sim a Duda tá quietinha até a Isabela ficou quietinha cadê a Isabela? tô aqui, Súria dona Isabela vamos lá vamos lá tô aqui oi amor o André ficou quietinho o Nicolas ficou quietinho o André liga a câmera a Ágata tá quietinha eu tô quietinha que eu só falo os dois cachorros aqui na Sergininha que eu tô com raiva o oitavano esse esse vídeo aqui ele é uma dança bem antiga até a qualidade do vídeo ela é meio ruinzinha mas é pra mostrar da onde veio mesmo seria a dança original entre aspas vamos lá pra intimidar mesmo quem tá lá na trota o tal que a que a que a que a que a que a que O que é isso? O que é isso? Não é, gente. Não é. Ô, senhora, você viu que tem um hacker aqui no Brasil, um aeroporto, alguma coisa internacional? Diga, Guarulhos e sei lá, alguma coisa aqui. Aqui é onde? Não vi, aqui não vi. Onde você tá? Sabe aqui do lado? Não tem a tela? Lá embaixo é o senhor. Lá cabra é o celular. Ah! Vou deixar isso aqui, aqui, pra gente clicar depois. Mas deixa eu mostrar os outros que eu tenho programado. Vou deixar ali, tá? Nossa, olha isso. Você está assistindo em tudo, né, gente? O senhor, é porque depois dessa imagem, agora eu fico impressionante. Na verdade, depois desse vídeo, foi. Gente, mas é muito legal, né? Calma aí, já tá acabando. É só os videozinhos, tá? Vou treinar pro campeonato. Que treinar pro campeonato? Galera, quem tem que aproximar o lá em inglês, tá? Ó, galera. Vai acabar antes, é... Na verdade, a minha programação é essa mesmo. Agora, não sei se vocês viram lá nos slides, é o último mesmo. Que é pra finalizar a parte de rugby. Bom, aqui, vocês podem observar, é o... É do All Blacks, tá? O All Blacks é o time ali de preto, pra quem não sabe. Que começou com essa história aí e arrasou. Vamos lá. Gente, eu fiquei pensando como que dá pra escutar os caras lá... Os caras lá em cima. E eles gritam, hein? E eles gritam, hein? O senhor, eles têm cara de presidiário americano. É verdade. E viu? Só uma pausa. O presidiário tem cara, bem. De filme, né? Ainda tem que jogar, né? É isso que o cara fica desgançado. A cara do adversário, tipo assim, já era. Perdemos. Mas essa é a intenção mesmo, né? Que ali deu o famoso borra nos calços. Se eu for jogar contra esse time, e se fizer isso, eu já tava no botão em reserva. Eu já ia sair da perna. Os caras começaram a fazer isso. O senhor, porque aqueles outros caras, eu tenho certeza que os indígenas lá não vão bater em mim. Mas esses caras aí tão no jogo. Mas se eu for jogar bola, os malucóis me quebraram porrada. Vocês imaginam a perna que não deve ficar de vermelha. Você pode entrar num processo. Gente, eu vou mostrar o meu último aqui, tá? Que é do Top 5. Esse, eu acho que é o da... Quem tá vendo o TikTok? Tô ouvindo. Ó, pessoal, é bem bonito esse vídeo, tá? Só que assim, ele é longo. Então, eu vou passando conforme vocês veem um pouquinho dessa dança. Pra cada um, tá? Senão, vai ficar aqui a eternidade. Vamos lá. Tchau, tchau. Então, esse, num ringue, né? Bem bonito também. Agora, o vídeo tá rodando 2 FPS por segundo. Tá lento? Não, é que tá, tipo assim, o som tá normal e a imagem tá... Sempre assim. No basquete. A imagem tá travando, assim. Vixi. Esse aqui eu achei mais legal. Não, mas sempre vai, Sora. Relaxa. Sempre vai. Tudo bem? Eu posso colocar... Não é a velocidade, peraí. Mas isso... Aumenta a velocidade, aumenta a velocidade. Aumenta a velocidade. Não, 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 não. Não, Sora, não é a qualidade. Não é a qualidade, Sora. É o zoom, é o zoom, é o que trava, né? É o zoom, é o zoom, sempre é a zoom. Bom, é só pra vocês terem noção de onde que tem, né? Ali foi no ringue, esse aqui no basquete e tal. O basquete não é de boa, de ver esses branqueles aí é de boa, pô. Gente, olha a cara dos adversários. Eles não esperam isso, né? No basquete é mais de boa, porque você não pode constar, tá ligado? Não, eles estão jogando a toda a... 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 Eu arrepiei nesse, Brenda, também. Fechou, né? Esse aqui é o mais longo, então eu vou correr, vocês vão observar, que legal. E agora que eles começam a andar, então, nossa. Alguém está no meio, eu, está meio conforto. Eu estou com medo, aí. Por que eles não estão fazendo direito? Estão lá atrás. O 2. Ah, esse tem um vídeo só deles também. Que isso? Esse era um casamento, gente. Foi a surpresa e o casal, assim, amou. Foi uma surpresa. Nossa, agora eu estou imaginando. Agora eu lhes declaro marido e mulher, né? De nada, você começa a fazer isso. Viaja na maionese. Como é que eles estão indo casar com o Galo, né? Fora minha tenta! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vocês vão ficar com uma lança! Eles usavam armas também, tá? Doutora, imagina... Imagina você está... Tipo, assim, só para você ir ver o negócio, e você indica pra você ir lá. na frente você ouve os caras gritando, você bota a carinha e os caras pulando, fazendo os bagulhos, batendo no braço. Que mulher tá fazendo? Ah, daqui a pouco, ó, eu vou mostrar pra vocês o noivo e a noiva, quer ver, ó. Professora. Oi. Professora, aquele que você mostrou antes, era o quê? Era em uma escola? Então, eu acho que é alguma coisa policial, alguma coisa assim, parece que é uma escola, é, mas... Mas tem muito moleque lá. Bastão de beisebol ali, velho. Eu acho que é alguma coisa relacionada a esse exército, assim... Eu acho que é alguma... aquela escola que você dorme na escola, é... Tipo internato, assim, né? É. Vou dar uma fumaça aqui. O noivo e a noiva, tem um vídeo só desse casamento, eles começam a dançar juntos. Já tocando uma música esperançosa, tá ligado? E o top... O top dos tops, sim. Você consegue. Já foi mostrado. Ele chegou louco. O All Blacks. Você vê que cada vez eles fazem uma posição, né? Eu acho que eles passam mais tempo em saída por hackar do que pra jogar o jogo, né? Eu fiquei pensando nisso, Matheus, confesso. Imagina, pra decorar tudo isso. Eles devem rir mais do que... Eu tipo, adore? Não é louco? Bom, eu vou pausar aqui, porque vocês já viram. Pessoal, isso foi um... Ah, eu vou mostrar o da Mari lá, né? Que a gente ficou curioso. Curiosos. Vamos ver o que é isso aqui. É. Aeroporto Internacional de São Paulo, GPU. Nossa senhora. Imagina, sem não viajar, acontece isso, vai explodir. Vamos ver o que é isso. Acho que será até no final. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Coisa. Mesma, fala, é a mesma linha. A câmera no Brasil mesmo, porque tinha um negócio lá, vinha, negócio lá do Bovis. Aí também é português. Observando tudo. Mariana é tão fascinada por comida, que ela vê bovis e ela fala, hum, aeroporto de Guarulhos. Gente, eu tenho gostado Um pouquinho do rugby É um esporte muito legal E assim, as regras, por mais específicas Elas são fáceis até De você lembrar É só mais a pontuação Mas isso com o andar Com o tempo, você acaba decolando Pontuação igual basquete Tem 2, 3, 1 também De pontuação Aí no rugby também Mas é um esporte mais legal Eu acho bem da hora esse esporte E a gente tem que jogar, hein Quando voltar Nossa Você quer me matar aqui? Não Se eu, Luiz, o Pedro E todos os meninos caem num time, tá certo A gente jogou futebol Que a gente fez as equipes E o rugby Você tem futebol lá? Tem, tá tudo guardado O Luiz tá no gol, não é verdade Gente, só pra finalizar então Quem não entregou ainda Manda lá pra mim Pode ser no e-mail No class up, tá bom? Cara, eu te mandei no e-mail Não sei se você recebeu Coupa de cor, tá? Sra, eu também enviei Por e-mail, meu trabalho É, vários eu Eu respondi Vários eu respondi Vários eu não respondi Tá? Depois eu dou uma olhadinha lá Qualquer coisa, gente Se eu não receber Eu sempre Eu encho Eu falo que eu encho o saco Do class up Eu mando Recado Falo fulano Direto fulano Não esquece de enviar Tá? Ai, já enviei Aí eu peço desculpa Envia de novo Mas eu tenho tudo aqui Anotadinho Tá bom? Gente, muito Ai, a foto Se não me Ai, meu Deus A foto 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 Vai, aparece aí, gente Pra foto Pelo menos Não, não, não Não Põe um joinha Então, hein Põe um joinha Vai lá Sorriam Olha o André, gente Ai, gente Sorriam One Two Three Não foi Calma aí, gente Não foi Não foi Ah, não Foi sim Ainda nem tá lá, velho Oitavo ano Muito obrigada Até semana que vem Beijos pra vocês Podem ir Bom intervalinho Bom final de semana Obrigada, viu? Professora 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 Você recebeu o trabalho Sra. Mari Rafael Ela falando Você recebeu o meu trabalho? Sim, meu amor O seu está anotado aqui já Tá bom Obrigada Eu não sabia de vinha De vinha, tá? Ah, por isso que eu não vinha ainda Ah, vamos ver essa Tá bom Tchau, pessoal Tchau, sora Tchau